Olá pessoal bom dia boa tarde boa noite você está vendo nosso vídeo aí seja bem-vindo a nosso canal Mega probabilidade e aquele abraço a todos nós inscritos canal que estão sempre com a gente aí você amiga essa amiga forte abraço a todos você que tá chegando aí se gostar nos vídeos se inscreva no nosso canal é uma engraçada como é que eu consumiu 482 oi para 45 mil e quarta-feira 18 ó e vamos que vamos aí né não para nós aqui do concurso 1481 né o resultado foi 1821 27 36 e 37 e a dezena 21 acabou repetindo aí voltando com o rosto anterior né Oi e nossa nada que trouxe quatro dezenas dezena 8 27 37 também 36 definir o nosso palpite aí né e eu guardo dezenas próximo aí né mas posso falar 19 aqui do 8 o 8 é o próximo 19 né e também aqui a 26 né 2434 e também a 21 né que eu vou repetindo aí a nossa análise mais e atrasada 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 acabou vindo aí a dezena 27 né vou vir mais uma atrasada suja aí e olha isso que é a tabela da visão do concurso 2481 resultado foi 1821 27 36 37 e aí e o palpite 36 também de pegar na diagonal aí tem seis o e palpite 5 ela era 37 37 eu tinha pegado ela na na vertical também tem uma amostra para você da 27 aí e aí e aí e então talvez três anos aí e aí e olha esse que a tabela da cena do concurso de 1481 o desenho com você dele ou né só que foi 1821 27 36 37 nosso pobre tinha uma dezena 27 27 e e o palpite 2 a 36 talvez duas dezenas aí e vamos ver eu tinha pegado a dezena 27 pegada na diagonal e eu estou mostrando isso uma vez a 27 né e a 36 aqui na horizontal o dividente as duas aí né diagonal e horizontal e vamos ver já que mostrou mais dezenas aí né se tem algumas dezenas mais evidente vamos ver a dezena 1 né e também né podia ser também a peguei até a 41 né pensando que se a 42 você também a 10 ou a 11 né acabou sujando essa dezena 11 aí e próxima aí da 41 que eu peguei né mas tá bom demais né e que também indicativo mostrando aqui né um próximo indicativo e a 8 se ela ficou evidente outra aqui não indica se eu até falei no fim anterior né cercando aqui dois indicatinhos cercando um não tinha dor acho mais evidente quando tem duas né acho que tem uma indicatinho cercando a 8 aí e chamando atenção aí ainda peguei até a 58 aqui na diagonal e a 21 que acabou voltando aí também ficou evidente e no horizontal e também na diagonal então tá aí repetindo né o que eu vim mais uma dezena aí né não sei a 51 também é 41 se acabou vindo foi a dezena 1 né mais a dezena 21 acabou repetindo trazendo a dezena 1 vamos ver a 37 né 37 mostrou né mostrou aqui na coluna né posso também dar 27 próximo e vamos lá tabela da chave lá esse cartão é da chave do concurso 2481 o resultado foi 18 21 27 36 37 o nosso palpite aqui não vem nenhuma tem dois concursos não não consegue pegar nenhuma aí né vamos ver a ideia que mostrou mais na dezena a dezena na tabela né vamos ver a dezena 1 se ela ficou evidente e ela tá mais evidente aqui na diagonal né tem aqui um triângulo lá aqui né fica assim cercando né e também a dezena 10 dezena 11 dezena 1 na B né acabou surgindo a dezena 1 e a 8 essa 8 mostrou isso aqui não ficou tão evidente né próximo aqui né se eu tenho um mais dois de carro mais evidente e a dezena 21 que acabou repetindo né demonstrou esse cara aqui também na diagonal e também na diagonal nosso peguei até 18 aqui próximo né voltando foi ela aí né 21 e a 27 esse mostrou estou aqui na diagonal né a 27 e a 36 da das cartas aqui também próximo né só 27 né 27 aqui 36 próximo e a e a 37 e a 37 mostrou também na horizontal né isso é evidente aqui na horizontal e a 36 né 27 21 e vamos lá pro concurso 2.482 estamos aí com 45 milhões aí foi quarta-feira dia 18 já estava até um pouco atrasado aí né tem que ter posto aí mas não deu pra mim estar postando né bom mas vamos que vamos aí né firme e forte né olá esse que é o quadro da mega probabilidade do concurso 2.482 nosso palco pessoal da rezena 12 25 40 47 51 e 54 e o nosso análise por coluna de rezena coluna de rezena 11 41 50 com o nosso palco pessoal coluna 2 temos a do a 12 22 32 42 52 coluna 3 temos a do a 13 33 43 43 43 43 43 43 44 34 54 nosso corpo pessoal e coluna seguimos a 5 15 25 o nosso próprio pessoal e 45 e com o nosso 6 temos a 16 e 26 46 e o nosso 7 17 47 47 e 57 e como na oitenta temos a dezena 13 48 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 49 49 49 49 e coluna 10 temos aí a 30 40 que o nosso palco pessoal e 60 e o nosso alcançado 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 e o nosso al atrasada 53 14 atrasada 24 atrasada 34 54 25 também cada um tempo atrasado aí 16 atrasada 26 e 47 atrasada 57 48 atrasada 19 atrasada e 59 atrasar essas estão mais atrasar e esse aí tá surgindo uma luz também três até quatro já tem vindo aqui né e você já gostou já todos também chegando em nosso escrito também então sempre com a gente eu também nas faltas palpite que você também sai desse na marcha de próxima Olá esse que é a tabela da visão do concurso 1482 nosso meio palpite na dezena 11 peguei na na diagonal 34 na horizontal próximo indicativo 12 na horizontal também próximo dezenove na vertical o palpite 2 peguei a 41 na diagonal 33 diagonal no seu novamente abaixo e a 29 na diagonal na diagonal e 25 no teatro da diagonal né no 24 peguei aqui na diagonal e a 59 não é diagonal na lateral e é assim que no dia com ele vertical possa também que eu acho que vai vir aqui na diagonal e para o resto de E a 38, 38 eu peguei na diagonal na vertical, diagonal novamente. Ó o 24, peguei a 48 na diagonal, vertical, 49 aqui na vertical, diagonal, 22 diagonal, 44 na diagonal, Palpite 5, peguei a 35 na diagonal, 28 diagonal, daqui na vertical, próximo indicativo, e a 39 na diagonal, e a 43 na vertical. Também na vertical também, e Palpite 6, peguei a 15 na, 15 eu peguei aqui na vertical, na 23 horizontal, 56 horizontal, 37 diagonal e vertical. E desenhei a bolsa de todos aí. Vamos lá, essa aqui é a tabela da cena do Convulsio 1482, nosso primeiro Palpite na zera, 14 peguei na horizontal, 25 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 peguei na horizontal, novamente na diagonal, e a 16 na vertical, do indicatinho de cerca daí. E fica aí, esse é o nosso Palpite, né? E fica aí, esse é o nosso Palpite, né? Se gastou a Intuição, e Palpite 2, peguei a 57 aqui na horizontal, posto indicatinho de cerca daí, na vertical, e 43 aqui na horizontal, vim, posto na 14, horizontal aí, né? E a 12, 12 peguei aqui, né? Horizontal, a 58, horizontal, Palpite 3, peguei a 28 na horizontal aí, posto na 14 aí, 43, próximo é as 3 aí, e a 49, 49, 49 peguei aqui na horizontal, horizontal, e a 45, aqui no meio também, horizontal, chamativo aí, e a 11 peguei aqui na diagonal, aqui na vertical, né? Chamativo aí, se for a dezena 11 também, pode ser a dezena 10, né? A 1 pode estar repetindo, ou essa 11 e meia também, se chamar, se tiver também, né? Pode ser a dezena 10, tá retornando os concursos que ela surgiu aí, né? O concursos que ela surgiu aí, né? O concursos que ela surgiu. O concursos que ela surgiu na diagonal, temos aqui, a 27 também tá mostrando se ela repetir, né? Se ela repetir, né? Os concursos passaram, né? De 2000 e 20, né? Tem os concursos que ela repetir, a gente tá repetindo, se ela repetir agora, né? Se ela repetir agora, né? Quando a dezena é 20, acaba surgindo uma, duas também, né? Quando não repete, a gente puxa algumas aí, né? E a 29 também aqui na diagonal, 19, 59, 41, né? Novamente, 24, total 39, 18 aí, vertical, E a 25, mostrando aqui novamente, né? Pegada aqui, mas tá mostrando aqui embaixo também. Nosso palpite 1, depois também. 32 também aqui na horizontal, 53. 32 aqui na vertical. Já vou só achar todos aí. O LESC que é a tabela da chave do concurso de 1482. Esse palpite 1, antes da 13. Peguei na diagonal. 47. 4, 47. Diagonal. E horizontal. 25. 25. Peguei na diagonal. Atimativa. Palpite 2. Peguei a 59 aí na... Se eu peguei lá aqui na horizontal e aqui na vertical tá mostrando. 26. Horizontal. 34. Horizontal. Horizontal. Palpite 3. Peguei a 42 na horizontal. 50. Na horizontal. Peguei na horizontal. Se eu também, né? Posso dar direito e quatro. Se eu esta mostrando novamente. Na 28, deixa eu peguei aqui na horizontal. Espero escolher a gente pegar um palpite aí. Se você fizer sua intuição aí. Um desanato que tá martelando seus costes. você não sei né ela pode estar sujando aí uma das amostras aqui temos a dezena de 13 na diagonal 52 32 também muito boa 24 27 só para tá repetindo aí o processo 47 beguei né 35 25 então nosso palpite 1 e 15 a 19 19 19 13 também 49 42 18 também muito boa né desejar boa sorte a todos aí né abração aí a todos e valeu pessoal